Salve, salve galera! JohnnyMZS na área mais uma vez e hoje pra falar sobre o GeForceNow que finalmente voltou com as assinaturas tanto do plano grátis como do plano pago, né cara? Eu não sei até quando vai isso, se foi liberado momentaneamente, porque a NVIDIA não postou nada, né? A ABIA não postou nada em seu Twitter e nem no blog, então não tem nenhuma informação até quando vai durar ou se realmente agora é pra valer a liberação dos planos, mas estão liberados, então você que gosta do GeForceNow, quer jogar não conseguiu assinar nem o plano grátis, já tá disponível o plano grátis pra você assinar e também os planos pagos, né? Que dão preferência pra você jogar nos servidores da NVIDIA e eu vou mostrar aqui pra vocês Se por acaso, após a postagem desse vídeo, a GeForceNow NVIDIA bloquear os planos novamente eu vou comentar aí no vídeo, vou deixar fixado um comentário dizendo que eles bloquearam as assinaturas novamente pra não deixar vocês na mão também Então estamos no site do GeForceNow da ABIA, né? Que é o brasileiro, o plano brasileiro do GeForceNow Eu vou deixar esse link também na descrição pra vocês e aí vocês podem seguir os passos aqui Então jogue com o GeForceNow, tô numa guia anônima, porque se eu conectar com a minha conta já vai aparecer o meu plano, né? O meu plano é o grátis, eu nunca assinei E tá aqui, né? O plano grátis liberado pra qualquer um, assinar, sessões de 30 minutos E aí os planos pagos, que também já tinham sido removidos faz tempo, né? Que não podia ninguém conseguir assinar R$44,99 por mês, assinando a partir do mês e você pode cancelar a qualquer momento Você tem prioridade pra acesso aos servidores, sessões de jogo mais extensas e RTX on E aí você tem o plano prioritário 6 meses, que é o mesmo plano, só que com desconto pra você assinar por 6 meses, né? E aí fica R$40,50 por mês, mas você tem que pagar de uma vez só os R$242,99, que equivale aos 6 meses Então aproveite e assinar, se você tem muito interesse em assinar os planos do GeForce Now Porque estão disponíveis agora pra você assinar, tá? Pra quem já tinha assinado o plano grátis, né? Você também pode alterar o seu plano Eu vou deixar esse link aqui também na descrição Você vem aqui em assinaturas, né? E aí vai aparecer suas assinaturas Ver planos E aí você pode escolher o plano pago Então a partir daí você vai ter prioridade no acesso, né? Não vai mais passar por filas Porque o plano grátis vocês sabem que é aquele negócio Você só consegue jogar 30 minutos Durante 30 minutos e ainda tem que passar por uma fila de 400, 500 pessoas Dependendo do horário que você acessar E ainda mais agora com a quantidade de pessoas que vão conseguir acessar e assinar Vai aumentar, talvez aumente a fila E seja mais complicado ainda pra quem assina o plano grátis Então o negócio é assinar o plano pago Pra quem consegue acessar os servidores Você tem uma experiência perfeita aí Com acesso ao GeForce Now, tá? Consegue jogar Parece que tá jogando localmente O problema até então era realmente No Brasil era realmente A questão de acesso e disponibilidade dos planos Porque quem tinha o plano grátis Era aquele negócio Você acessa Entra no teu jogo e fica lá esperando, esperando, esperando E depois só consegue jogar meia hora Então agora tem essa diferença aí Você consegue assinar e consegue entrar pra jogar o teu jogo na hora que você quiser Esperamos que continue por um bom tempo isso, né? Que eles não tirem mais Porque agora não faz mais sentido Um outro link também que eu quero deixar pra vocês aí É dessa página aqui Porque essa página você consegue consultar qualquer jogo Se ele tá disponível no GeForce Now Aí você já fica sabendo Ah, eu quero jogar GTA Será que o GTA tá disponível? Ó, não tá É... GTA Deixa eu digitar GTA Não Quero jogar Fortnite Será que ele tá disponível? Ó, tá aqui Fortnite disponível Team Fortress disponível Então você consegue pesquisar o jogo que você quer Tanto no celular, né? Acessando esses links Você consegue também ver isso pelo próprio celular Assinatura E os jogos Então é importante deixar Ou conferir Porque daqui a pouco você assina E descobre que o teu jogo nem tá disponível pra jogar no GeForce Now Lembrando que O GeForce Now É como se você alugasse um servidor, né? Alugasse um computador lá na nuvem E aí nesse computador você precisa ter os teus jogos Então você vai adquirir os jogos Ou você vai ter o jogo grátis pra jogar, né? Fortnite, por exemplo Aí você joga no GeForce Now Ou você tem que adquirir o jogo em alguma loja Como Steam, Epic Games, Ubisoft, né? E aí conectar a sua conta com o GeForce Now Pra você já ter acesso ao jogo que você comprou Se você já comprou alguma vez O jogo que tá disponível no GeForce Now Aí é só pesquisar ali, né? Vincular a sua conta E já vai tá aparecendo pra você jogar É isso então, né? Se você ficou feliz com a notícia Comenta aí embaixo Comenta também se você vai assinar ou não Se você já tá experimentando Como é que tá a sua experiência com o serviço Deixa o seu like Se inscreve no canal Muito obrigado E até a próxima